E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Com hoje mais um dia no csgo.net. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês diferenciado. Tem um vídeo do BRM aqui. Esse vídeo agora vai ser testando a caixa do Sr. José. E nós vamos abrir exatamente 100 caixas dele aí para ver se a caixa está realmente muito boa. No vídeo lá das caixas novas que eu fiz essa semana estava realmente muito boa a caixa dele e do BRM. Mas agora a gente vai tirar a prova bruta abrindo 100 caixas com 400 dólares, 419. A gente tem que terminar com mais do que 419 para ter dado bom, certo? Vai dar mais do que 100 caixas, então bora lá, cara. Bora lá. Lembrando, utiliza o amigo 35 aí, mano. Faço no começo do vídeo aí o trailerzinho, né? Bem top. Utiliza lá, faz o formulário já, dia 30 as entregas. Amigo 34 a entrega agora é dia 25, beleza? E eu espero que a gente tira pelo menos uma caixa imóvel, uma cupom farm de aqui. Essa Mac 10, uma iPhone Jack, tirar todos os que top da caixa aqui com 100 caixas dá para tirar, hein? Só questão das nossas fortes, só. Vamos ver aí o que vem para a gente. Check Engine, motor prepado, é massa essa USP. E está perto, não está pagando, mas está perto. Tá, de 3 caixas a gente não está tendo muita sorte, não. Não dá pra abrir de 4 caixas. Mas quase pagou, mesmo assim. Tem a Desert Warman Galen, que se vir e paga 10 caixas. Essa daqui é bode. Tem várias skins que pagam muitas caixas, se vir, cara. Mas até agora a gente não deu sorte de vir nenhuma delas. Ó, 13 dólares, 15. A alicação 16 está quase pagando. Caimã, cartel, deu bom. Deu bom pra caramba. 13, nossa, 39 dólares, gastamos 16. Muito boa dessa caixa. Vamos ver aí o que vem para a gente. Espero pegar uma Cimov, uma cupom farm. Depois o injector eu não gosto tanto, mas também é profit, né, cara? Então a vidra é linda. Essa discoteca eu queria muito uma delas. 12, 83, tá bom. Tá bom. Não é das melhores, mas tá mais ou menos, né? Melhores profits. Mano, tô confiando que a gente vai tirar alguma coisa gode aqui ainda, cara. Tô confiando. Essa caixa é muito boa, cara. Porque eu já tive bastante profit nela. Mano, vem pra gente uma discoteca nova de fábrica de Star Trek. Uma morgada nova de fábrica. Deve estar uns 100 dólares. A Cimov, opa, opa. A Cimov, 27 dólares. Gode pra caramba. Vem voltar pra 3 aqui agora. Muita gente no site de Garvin. Mais de 2 mil pessoas, cara. Que isso, velho. Esse bonete é um pirate. É o líder. Ó, caimando. Já abriu uns 50 caixas. Vamos ver quantas que a gente tem com 50 caixas abertas. Mais ou menos quantas caixas a gente abriu. A gente abriu 52 caixas e teve 223. Estamos no profit por enquanto. Estamos no profit com 50, mas um pouco mais de 50 caixas abertas. Vamos lá, então. Pensando com 419, temos ali 430 pro total. Um profit aí de 11 dólares por enquanto. Aí dá pra pegar mais profit aí. Bora lá. Ou pegar prejuízo, né? Pra que me dê nossa sorte aí de ir aqui pra frente agora. Tá. Deu ruim. Vamos abrir 4. Eita. Esse daqui droppou Hydra pra caramba. Vai fazer 10 caixas. Opa. Decimator, Hydra e cartão. Profit. Não tem como. Não tem como não dar profit. É. Quase deu. Olha, vocês é. Profit. Profit é profit. Deixa eu ver uma água aqui. Vai estar calor demais. Para! Era uma aqui com forma de uma caixemove, cara. Quase que eu mordi a garrafa. Hydra e o Daemon cartel. 22. Dismaker, pois são 13, beleza. Mais 4. Vamos ver. 3. Caiman até profit. Profit de novo. Certeza. 4, 11, 3, 5, 23, God. Mano, caixa do Sr. José não é nada ruim, tá ligado? Caixa bem equilibrada. Gostei. Claro, ninguém vai chegar aqui e abrir sem caixa dela. Não precisa. Não tem por que fazer isso. Mas, se eu depositar ali, abrir uma, duas, dá para sair com profit igual a de aqui, cara. Se eu tiver sorte de não pegar nenhuma dessas três aqui, ou essa daqui, ou essa MP9 aqui, o resto tudo paga, cara. Paga bem, tá ligado? Se você der sorte de pegar uma TEDs aí, praticamente paga a caixa. Se não pagar, vai valer 3,50 dólares no mínimo. Vai ficar um pouquinho atrás só. Então, cara, a caixa do Sr. José é bem boa nessa caixa dela. Ela não pode pegar essa P90 aí. Ela é o que quebra dessa caixa. Ela é o pendão de Aquiles da caixa, tá ligado? Vamos ver. Hydra. Nossa, 18. Muito bom. E aí, tá ligado pra gente. Caiman, Ateris, Chakajime, 24,40. Mais quatro. Hydra. 3,29, 8,50. 15, 16 de gasto. E a última caixa veio... É, tá bom. Eu vou 3,96. Vamos abrir aqui uma do Rodney. Opa! 10 dólares, mano. Vamos contar aí com o Profit Serviziano. Mano, começamos com 400. Nossa Senhora. 60 centavos em 12 dólares. Começamos com 400 aí na caixa do Sr. José. 419. Estamos saindo com 469. Tirando esses dois Profit, ficamos com 450 aí. Então, sim, mano. Muito boa a caixa do Sr. José. Aprovado. Sem caixas abertas. Profit. Transforma tudo em saldo. E prostamos 50 dólares aí, mais ou menos. O que equivale aí a mais de 250 reais. Cara, muito top. Pode abrir aí se você gostar. Abre a caixa dele. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço a todos e... É nóis! Tchau, tchau. Obrigado.